Tem um ninho de sabiá laranjeira ali em cima e a gente está zelando, tendo cuidado para o gato não pegar, elas estão criando aqui. Ela tem um ninho aqui e todo ano ela cria, olha aqui, tem um ninho aqui, ela está ali, quer ver se o ninho está bem, olha lá, subindo a escala aqui, que é alto, olha ali, olha lá. E esse está só cân. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha eles aí, ó. Tá grandão, né? Eles tão grandes, ó. Olha aí, olha aí, ó. Olha. Olha ela aí, ó. Olha que bonita. O filhote tá quase... Ele tá quase voando. Olha ele, ó. Olha que bonito, ó. Olha que bonito, ó. Tá grandão. Seu filhote de sabiá laranjeira. Olha, ela avança. Tão bravo, ó. Os pais protegendo os filhinhos, ó. Lei da Antoguesa. Ó. Ó. Ó, vai vir, vem, ó. Ó. Como ela avança? Ó. Olha ali, ó. 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 Achei mais vãs, olha ali Olha bonita Olha bonita Olha bonita Vamos deixar elas em paz Deixar elas em paz Calma Deixar elas em paz Elas estão atacando Aí pessoal Elas estão atacando a gente Porque ela está definindo os filhinhos dela E vamos deixar elas em paz Que eu estou Só de zóio aqui Olhando bem Por causa daquilo lá Olha lá, o gato lá Por causa daquele cara lá Aquele cara lá não pode descobrir Olha aí Ela aí, olha Pai aqui, olha Mãe e pai, olha Olha lá As mãos de cima Tá vendo? Olha Olha lá Elas aí, olha Uma aqui e uma ali, olha Olha aí, olha Olha lá Olha lá Olha lá